Ah, Gabriel Lopes fala assim, como foi fazer o Wade em Kim Possible? Direção de Lauro Fabiano, querido, um tostãozinho. E o Baby, o porquinho atrapalhado. Bom, vamos lá. Fala primeiro Kim Possible, Wade. Cara, Kim Possible foi muito bom. Éramos eu e Fernanda Barone. Ela era a Kim Possible, ela que era... Salvava, fazia, resolvia as coisas. Ela era toda dinâmica, toda agitada, rápida. E ele era o cara ali do computador, que controlava, que passava as orientações pra ela. Era o TI. Era o TI, era o TI do momento ali, da época. Era muito bom. Eu gostava muito, muito. E aí você já era adolescente? Eu já não era tão criança assim, já era adolescente. Já era adolescente, é. Já semigrossa. Já, já semigrossa. Ainda não era um adulto, mas já tava ali com a voz semigrossa. Mas era muito bom, muito legal. E era um tipo? Você lembra assim, como é que você fazia? É, cara, eu acho que eu fazia uma parada meio assim, uma pegada meio aqui assim, nesse timbre, aqui nesse tom. Deixa eu pesquisar aqui pra poder saber qual é a melhor solução pra gente poder resolver esse problema. Deixa eu... Peraí, peraí. Eu tô pesquisando. Hum... Tá lendo aqui? Tá demorando? É, peraí. E aí a gente ia nessa brincadeira. É, bem a cara, essa cara aí tem a ver com essa frase aí. Muito bom. Aí ele falou do Wade e falou também do... Do Baby, né? Do Baby. Do Baby, é o que a gente falou. É engraçado que o Baby é um clássico que a galera, que lembra, ela fala, pô, tem a galera que, pô, imita o Baby aí. Aí eu, pô, sei que você não tem a obrigação de saber, mas a gente não imita, né? A gente, pô, mas não dá mais. O Baby não tem mais como fazer. O Baby, eu tinha, sei lá, era muito, muito, muito novinho. Foi a primeira produção que eu peguei grande, assim, de cinema e um papel com destaque maior, né? Então, foi bem emocionante. Foi muito legal. Foi um presentaço. Cara, eu vi isso aí. E lá atrás, quando eu vi, nem imaginava que era você. E aí o pessoal, pô, Tiago, tu vai dublar o Baby 2, que teve o Baby 2. E eu falei, gente, eu acredito que não, porque o cliente deve querer a mesma pegada do 1, né? Uma criança fazendo um porquinho, não... Por mais que, sei lá, a gente conseguisse, talvez, de repente, colocar a vozinha aqui, fazer alguma coisa assim e tudo, o cliente não ia querer uma coisa de um adulto fazendo uma voz de criança, né? Fazendo e tal. Porque tem a diferença das intenções, né? A criança falando, não tem igual. É, outra coisa, outra coisa. E aí eu sempre explicava, olha, eu acho que o 2 eu não consigo pegar não, né? A voz já tinha mudado um pouquinho. Não tinha mudado totalmente, mas já tinha mudado um pouco. Então, acredito que eu não consiga fazer. Mas... E aí, realmente, eu nem lembro quem fez, cara. Mas aí eu já nem... É, já não era mais a tua voz. Já não era mais a minha voz. Já não era mais a minha voz. Mas meninas ainda tem lá, né? Quem faz? Você vê a Pâmela, né? Cara. Aí você, caraca, parece realmente uma criança. Cara, Pâmela, Hannah. Hannah. Hannah teve aqui semana passada. São duas mulheres que você fala, cara... Como que essa mulher consegue fazer uma criança desse tamanho, cara? É, é. Um bebê. E a Pâmela, eu já tive oportunidade diversa, por diversas vezes, de dividir bancada com ela e de poder dirigir ela em várias produções. Então, cara, o trabalho... Claro, o da Hannah também, mas o da Pâmela, porque a Pâmela, ela consegue colocar o timbre de voz, ela consegue colocar a interpretação de tal forma ali que você... que passa por uma criança, cara. Compra, você compra. Ainda mais a gente que conhece, sabe? Quando é um adulto fazendo uma criança. A gente conhece pela experiência, pela interpretação. É, menina, ela que faz a do meu malvado favorito. Pô, cara, sensacional. Ela, pelo amor de Deus. E ela, contrapondo isso, claro, ela faz umas mulheres também, a Pâmela. Que você não acredita, assim, que fala, cara... Como é que pode, né? Que barato, como é que pode? Que maneiro isso. Como é que pode? A gente fazia uma série na MG, na MGE, não vou lembrar o nome agora, mas assim, uma série maneira, foda, assim, no bom sentido, lance de uma galera que lutava contra racismo, preconceito e tal, e ela fazia, assim, uma mulher madura, uma mulher madura já com um filho, sabe? Lutando ali, brigando por direitos iguais e tal, e com toda propriedade ali, com toda... Falei, cara, aí a gente olha e fala, cadê aquele bebê que estava dublando a criança de dez anos semana passada? Muito interessante isso. Muito interessante. Aí o verdadeiro trabalho de ator, né, cara? É por isso que a gente tem que ser ator. É, é uma grande dúvida, né? O que eu mais ouço, a gente batendo na porta aí, ah, pô, eu queria dublar, e tal, você pergunta se é ator. Ué, ator? Ator pra ser dublador? Pra fazer dublagem? Pra fazer dublagem. É. E aí você vê um trabalho ali artístico que ela colocou, que você fica, cara, realmente, não que em algum momento eu tivesse dúvida, mas ali você imprime que realmente tem que ser ator, cara, porque pra você colocar aquele timbre de voz, você colocar aquela emoção, aquela intenção, a interpretação daquela forma, é uma coisa mágica. Não é qualquer um, sem ser ator, não faz. Não é qualquer um, e é o que eu costumo dizer, que a dublagem, ela é um trabalho muito difícil, cara. Dublar não é fácil. Dublar não é você chegar ali, você chegar, o que a gente mais, né, escuta por aí, eu sei imitar o Pato Donald, ah, eu sei imitar o fulano aqui, ó, minha mãe fala que eu faço igualzinho o fulano, aí começa a imitar, a fazer. E não é isso, né, cara, porque é muito além disso, a gente chega no estúdio sem saber o que vai fazer, sem saber o que é, do que se trata, qual a intenção que a gente vai ter que imprimir, que colocar ali, que externar ali, né, e tudo pela voz, tudo pela voz, como é que você passa, não tem o corpo pra ajudar, pra colaborar, não tem um take, uma pegada diferente, uma câmera, um vídeo diferente, não, ali é tudo, é você e você, entendeu? É muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Eu vejo aqui, porque a gente aqui, aula todo dia, né, cara? Não é fácil, não é fácil. Você vê o tempo que leva pra você ver a evolução do aluno, né, quando ele entra ali, passa um, dois, três, seis, quatro, um ano, dois, três, você vai vendo que com não adianta, é estudo, é estudo, é tempo, é quilometragem, não adianta. Todo mundo tem chance e oportunidade, todo mundo consegue chegar lá, claro que consegue. Mas tem que perseverar. Mas, exatamente, porque a estrada não é um asfalto lisinho, bonitinho pra ir de carro, não. É difícil, é... Pirambeira. É pirambeira, é pirambeira, cara. Ainda mais se você pegar umas coisas mais elaboradas, nossa, muito complicado. Mas é isso que dá o grande barato também, quando a gente persevera e passa um, dois, dez anos, vinte anos, quando você começa a falar, caramba, agora eu vou em busca dessa outra dificuldade, agora eu vou em busca de mais resoluções, né, você vai continuar sempre resolvendo coisas, né, e há sempre alguma coisa pra você melhorar. É, sim. É isso. É o grande barato dessa profissão, cara, é que a gente realmente não consegue parar de... Não fica estático, né? É. É, você tá sempre... Ou chega um cara que é diferente, difícil, que você não fez ainda, um tipo de interpretação diferente, ou alguma coisa que você entende agora mais, né, porque com o passar do tempo você começa a entender melhor as escolhas que o ator lá fez e tal, começa a se influenciar cada vez melhor, então não tem fim, né? É, não tem fim. Não tem fim. Às vezes numa frase, por mais que ela seja curta, cara, ali você tem que imprimir um tipo de respiração, você tem que falar num tom que você começa a falar num tom e daqui a pouco ele tem que mudar o tom, mas... e aí você tem que imprimir aquela respiração, é um gole que ele deu em alguma coisa que você... é o cigarro que ele puxou, é a olhada que ele deu, ele já voltou com outro tipo de tom, ou seja, são situações que... Milhões de mudanças em pouquíssimo tempo, né? Nossa, num curto tempo, numa frase ali, numa frase de duas estrofes, sabe? É. É complicado. É. Mas nada que o estudo... Não, não, não vença. Estudo ou estúdio? Nada que o estúdio... Não nos leve lá, né? O estudo no estúdio, né? É. É.